Leva tudo aquilo e vai ser feliz, meu irmão. Leva uma peita de banana. Olha lá, a banana custa quatro pontas, meu irmão. Vai ser feliz da tua mulher. Porque a mulher, ela não quer... Não, eu só vou se for no... O que é o restaurante bacana que a gente foi lá? Fogo de chão. É, não, lá do Litoral, esqueci o nome. É bem bacana, sabe? Foi um salário de dois meses, mas valeu a pena. No lugar da hora, comia ali coisas que... Até o estômago rejeitou. Ele teve uma formação, esse é um alimento estranho. Vai voltar. Um salário, uma espalhada grande, os camadas dos tamanhos, assim. O jogador é muito louco. Mas eu fui, vamos ver novas coisas. Olha, irmãos, se tem uma coisa que eu não abro mão é de comer bem. Às vezes eu não tenho como pagar, mas depois que inventaram cartão de crédito do meu amigo. Passou, falei, tá, glória a Deus. Passa e vai em frente. Leva tua mulher para passear, leva a mulher de contribuir. Minha esposa, a gente tem um pequeno negócio, que às vezes eu trabalho mais fora e ela é mais interna. Eu entendo quando ela fala que, meu, eu não aguento mais. Eu preciso sair, eu preciso ter outras pessoas. Você vê gente, você vê o arquiteto, você vê o quê. E eu entendo que ela ficava muito presa. Queridos, tem coisas que eu faço, que eu saio com a minha esposa, que eu não estou nem afim. Mas eu saio porque eu entendo a necessidade dela. De poder ver outros ares, sabe? Tem marido que não está entendendo isso. Porque ele só sai quando ele quer, mas ele não abre mão do futebol. Ele não abre mão das outras coisas que ele tem particulares. E aí a gente volta para o individualismo. Não, queridos. Você pode ter a tua individualidade, mas não individualismo. Lembre-se de que essa mulher que está com você, é ela que vai te fazer chegar mais longe. E assim como ela pode ser uma bênção, e deve ser uma bênção, se você não a tratar dela, ela pode te puxar para trás. Aí o cara não entende porque ele não avança na vida. Ele não entende porque aquilo não consegue juntar dinheiro. Ele não entende porque as coisas estão se degradando dentro do casamento. Mas é exatamente porque falta, às vezes, esse entendimento. Glória a Deus. Está bem aí? Tudo bem, irmã? Aleluia. É. Glória a Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento e chegar às necessidades da nossa esposa. Amém, queridos? Essa acomodação, ela não se dá somente à vida cotidiana. Essa acomodação também está invadindo a área espiritual do casal. Quando um está buscando muito, o outro se acomoda. Quando um está orando muito, o outro fala, ela está orando, ou ele está orando, vai orando aí, eu vou dormir aqui. Então tem que tomar muito cuidado, porque essa acomodação, ela está invadindo a estrutura espiritual do lar. Muitas das vezes o marido busca mais, aí a esposa, ele está buscando, eu vou acalmar. Ou a esposa está buscando muito, está indo no culto, está indo no céu onde está, está indo e está buscando, está indo em outra igreja e vai no culto aqui, e culto ali, aí o homem se acomoda. Essa acomodação, ela também não pode existir no âmbito espiritual. Vocês precisam lembrar que ambos são responsáveis por cercar a casa, porque senão vão vigir a sentinela. Não adianta um estar vigilante, um estar empenhado, um estar ali orando, buscando, e o outro fazendo de conta que nada está acontecendo. Vocês precisam se unir também na questão espiritual. Porque o inimigo, quando ele vem minando a parte afetiva, é, na verdade, de olho na parte espiritual. Então, se ele começa a provocar distanciamento dentro do teu relacionamento, e você começa a praticar o individualismo, você começa a dizer assim, bom, se ela não busca, ou se ele não busca, problema dele. Busco eu. Eu quero lutar pela minha salvação. Eu vou me empenhar no meu chamado. Querido, se você ou ela tem um chamado na congregação, mas vocês não estão alinhados e não estão em acordo, a tendência desse chamado não crescer é muito grande. Por quê? Porque vocês precisam ter um acordo, porque ele ou ela é o seu principal intercessor. Se você não está lado a lado, se você não está junto, se vocês não estão partilhando o mesmo pensamento, o mesmo projeto que Deus colocou em seus corações, o que que acontece? Um vai desmanchar e o outro vai ficar. Nós conhecemos uma série de pastores que estão frustrados, porque suas esposas não o acompanham. Aí você diz assim na igreja, a primeira opinião, nossa, o pastor está aqui, trabalhando, se dedicando, se doando, e cadê a esposa? Nossa, a esposa é preguiçosa, nunca acompanha. Aí nós tivemos um caso e fomos na raiz do problema. Sabe qual foi a primeira coisa que a esposa disse? Se você conseguir fazer meu marido me amar como ele ama a igreja, eu serei extremamente feliz. Querido, antes do teu ministério, Deus, família e o ministério. Não adianta você ter um ministério maravilhoso, você viajar para tudo quanto é lado. Nós conhecemos um casal que teve a vida devastada, porque o rapaz entendeu que ele tinha um chamado, e ele simplesmente deixava a esposa dele abandonada, com o filho em responsabilidade na casa, e ele viajava para tudo quanto era tanto. Quando ele voltou, ele não tinha esposa e não tinha filho, porque ela já estava outra indo com uma pessoa que ela conheceu, que deu toda a atenção que ele não deu. Acabou o ministério, acabou o lar, acabou a família, acabou tudo. Tudo destruído. E por que isso? Porque ambos não entenderam que há também batalhas espirituais espirituais na casa. Querido, você precisa entender que a tua briga não é contra o teu cônjuge. A tua briga é contra Satanás, que fique esperando as brechinhas acontecerem para ele envenenar o teu pensamento, para você se virar contra a pessoa que está ao teu lado, e ele fermentar do jeito que ele quer para romper a aliança que foi feita.